Se você acha caro manter um animal alérgico controlado à base de medicações, o tema que a gente vai falar hoje aqui é pra você. Se você tá frustrado de ter que precisar, necessitar da opinião de uma outra pessoa pra conseguir fazer alguma coisa e ainda assim não ver resultados, o tema que a gente vai falar aqui é pra você. Se você tá naquela situação de, Thais, eu moro numa cidade pequena, eu não tenho acesso a muitos produtos, eu não tenho acesso a muitas opções, o meu animal é muito crítico, eu não sei se eu consigo na situação que eu tô aqui, esse tema é pra você, Tuto. Então se você tá em qualquer uma dessas situações complicadas, o que eu vou te falar aqui hoje vai servir de peça fundamental, de peça base pra você não sair fazendo coisas que não deve fazer e colocando o teu animal em risco. Bom, meu nome é Thais Brown, eu sou veterinária, dermatologista veterinária e experta em controle de crises de cães alérgicos. E esse quadro, Tuto, ele é um quadro muito especial pra mim porque eu falo de forma aberta tudo o que você precisa saber pra controlar um cão alérgico. É a hora do alérgico. E o nosso tema de hoje, Tuto, será ervas medicinais. São milagrosas? Será mesmo que é um milagre que tá acontecendo na pele do teu animal? Será que esses antes e depois que você vê aí no meu canal e nas minhas redes sociais, elas são um milagre que tão acontecendo? Mas eu quero puxar o teu pensamento. Puxa, puxa aqui um pouquinho, porque a gente vai falar de um assunto específico e não é específico para ervas. A gente não vai ficar falando aqui de erva Tau, X, Y e Z. Então se você veio aqui com um pensamento que eu quero quebrar hoje, que é de um perfil de Tuto que não consegue chegar ao controle, você fica. Agora se você quer ficar aqui pra ficar pescando diquinha, 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 sai que não é o que a gente vai falar hoje. Quero aqui a galera que tá realmente comprometida a entender como é que faz pra sair da crise do seu animal. Tá? Combinado? Existe um comportamento que é um comportamento que faz com que os tutores errem nos protocolos do controle de crise. E quando eu digo errem, é porque não existe erro e acerto no processo de controle. A gente tem o que deu certo, o planejamento deu de uma forma correta, e existem aquelas informações que a gente aprendeu uma nova situação. Na verdade existe uma situação que a gente aprendeu uma nova informação. Então não tem errado e não tem certo. De tudo você pode tirar um conteúdo, você pode tirar uma lição e um grande aprendizado. Você pode utilizar dali a pouco, tá? Então, um comportamento que faz com que as ervas pareçam um milagre, é o que a gente vai falar e vai definir hoje. Esse perfil de tutor, e que se você se reconhecer em uma dessas atitudes que eu vou falar aqui hoje, tutor, muito cuidado. Se você tá querendo controlar sem remédio, a gente vai ter que começar a mudar um pouquinho o seu pensamento pra gente gerar um outro tipo de rotina pra você gerar hábitos que levem ao controle. Tá? Uma coisa tá diretamente ligada em cada outro. Então esse comportamento, ele faz o tutor achar que o processo é milagre, e que o processo não é um raciocínio lógico, cheio de testes com planejamento. E isso não existe. Não existe milagre. O milagre está em entender a lógica, entender o critério do funcionamento das coisas. E um mal, muito mal, mal, mal comportamento do tutor, que eu pude confirmar a cada vez que eu saio liberando conteúdos, é um comportamento que eu já antecipo aos meus alunos, que é um inimigo dentro do processo de controle. É o comportamento do doutor diqueiro. O doutor diqueiro é exatamente isso que a palavra tá falando, gente. Ele fica pescando dicas. E é um comportamento que vai gerar um hábito. Então, é uma questão de estado. Não que a pessoa é assim, é uma questão de estado. Mas o fato é que o doutor diqueiro, ele é um doutor que se atrapalha muito no caminho. Por quê? Porque ele tem muitas brechas de informação. Tudo que ele sabe fazer é pedir informações pra outras pessoas, é receber informações de outras pessoas sem filtro, sem critério algum. Ele simplesmente pega uma informação e já passa direto pra pele do animal dele. É só isso que ele faz. Deu certo, ok? Ele reproduz pra mais pessoas, ele continua passando a dica à frente. Se não deu certo, ele vai falar mal, ou ele vai falar que não tem jeito, que o mundo dele vai cair, e que o cachorro dele é o pior do mundo. Enfim, tantas e tantas coisas que a gente vê no comportamento de um doutor que não consegue resultados. Que não é isso, tá gente? Esse sentimento de penalidade que hoje muitos doutores têm, não deve existir porque não é isso. Tá faltando informações. Nós temos brechas de informações. Quer ver um exemplo bem clássico? Pergunta de doutor comum. Como é que um doutor comum pergunta alguma coisa pra mim? Taíse, me diz qual chá é bom pra alergia? Olha como é ampla essa questão. Me diz um chá, qual chá? Qual é a função do chá? O que que tu tá precisando? O que que tá acontecendo com a pele do teu animal? Pra alergia? Alergia a quê? Já tem a suspeita? Já sabe de onde vem essa crise dele? Tu já tentou tirar ele de perto dessa crise? Então, tem muitas perguntas que surgem por conta dessa questão abrangente. Perguntas rasas têm respostas rasas. Qual chá é bom pra alergia? Eu vou falar com mila, erva doce, cidreira, tomilho. Enfim, tantas e tantas outras opções. Então, perguntas abrangentes são de doutores que pescam dicas sem nenhum critério. Um tutor capacitado, como é que ele pergunta? Ele já pergunta de uma maneira muito mais específica. Taís, quais são as minhas opções de ervas para um cão com uma pele inflamada? Veja só. Tá? Tem alergia? Nem sei se é alergia. Pode ser uma outra coisa. A galera do controle de crise não trata só com alergia. Eles tratam com qualquer dermatose, qualquer problema de pele. Então, não simplesmente a inflamação é do processo alérgico. Então, pra controlar uma crise, eu tenho que entender um processo inflamatório. E eles, capacitados, conseguem. Por isso que a pergunta é específica. Então, quando ele me fala quais são as opções de ervas que eu tenho pra uma pele que tá inflamada... Opa! Uma pele que tá inflamada, Totô, a gente pode utilizar a calêndula. A gente pode utilizar a hortelã, porque tem funções anti-inflamatórias. A gente pode utilizar o leite de aveia, que apesar de ter uma função hidratante, por hidratar a pele, cessa o efeito inflamatório da pele também. Perguntas profundas têm respostas específicas. E é isso que deve... Essa chave que deve ser separada na sua cabeça. Pra você fazer perguntas de forma específica, você precisa buscar entender mais informações. A gente não consegue definir um comportamento sem alinhar as nossas ideias primeiro. Tutores que têm animais alérgicos, eles passam por algumas fases. Primeira fase. Acabou de começar a ver a crise surgir. Segunda fase. Já foi um bocado de clínico geral aí. Já fez alguns tratamentos. Já viu sintoma ir e vir. Terceira fase. Já foi um bocado de clínico geral. E também já foi uma lapa aí de dermatologista. Já gastou aí os dois rins. E é mais ou menos essa sequência. Então, independente da fase que você tá, você vai ter acesso aos motivos das coisas que estão te levando a gerar esse comportamento. Primeiro comportamento. O tutor, principalmente a galera da segunda, terceira fase, né? Os que já gastaram bastante dinheiro e já foram vários profissionais. Ele pega uma informação e ele reza de pé junto. Ele faz promessas. Ele faz... Enfim. Ele deposita toda a fé nele, naquela erva ali, que ele não entende pra que que serve. Que ele não sabe pra quando funcionou. Que ele não sabe pra que tipo de lesões aquilo ali reverteu. Ele não sabe nem se a pele do animal dele realmente tá com o estado que aquela erva ali vai resolver. Ele só pega e ele reza pra que aquela erva funcione. Porém, se você não juntar as pecinhas no processo de controle, você não vai conseguir sair desse lugar. Vai estagnar. Outras situações que levam o tutor a desenvolver esse comportamento e gerar esses hábitos tutores de queiros. Os altos gastos, né? A gente gasta, gasta, gasta muito em tratamentos sequenciais, né? São tratamentos mais caros, dependendo do porte do animal, o processo fica mais caro, mais oneroso também. Então, o que acontece? O doutor acaba ficando com receio de investir em mais uma receita caríssima. E aí ele começa, pô, eu vou começar a fazer isso sozinho. E aí ele começa a desenvolver o hábito de pegar dica. Segunda coisa que tá correlacionada a essa primeira, tratamentos repetitivos. Não é só caro. Toda vez que vai fazer um tratamento é a mesma coisa. É corticoide, antibiótico, é um shampoo que faz, sei lá, o que que faz esse shampoo. Passa o hidratante, às vezes não passa o hidratante. Passa suplemento, às vezes não passa suplemento. E joga comprimido pra carrapato e às vezes não joga. Às vezes manda o doutor tirar tudo de casa. Sai de casa! Tira o cachorro de casa! Manda fazer umas coisas mirabolantes. E geralmente é repetitivo. Parece receita de bolo. Ah, eu já entrei em vários consultórios veterinários e é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então, o comportamento repetitivo de um tratamento altamente caro é algo que faz, consequentemente, o doutor desenvolver o hábito da dica. Eu ia desenvolver o hábito da dica, certamente, se eu estivesse fazendo a mesma coisa toda vez que eu piso na cadeira de um veterinário e é a mesma coisa que ele prescreve. Às vezes mal olha pro meu animal. Ah, tá. Passa isso, 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 isso. Às vezes não faz um exame no meu animal. Ah, passa isso, isso, isso. A credibilidade vai caindo lá pro chinelo, né? Às vezes a gente nem fala isso pro veterinário. Mas é uma coisa que a gente sente. Acontece. Eu já estive do outro lado, gente. Eu sou veterinária, eu sou a dermatologista, sim, mas eu também sou o tutor e eu já estive na fase que eu era tutor e não era nada disso. Foi quando esse método nasceu. Olha aí, ó. Nos problemas que as coisas positivas nascem. E outra coisa, orçamento ficando apertado. É claro que se você tem uma torneira aberta, né? Altos gastos em tratamentos repetitivos de uma doença crônica que não tem cura e toda vez vem e volta, vem e volta, vem e volta. Claro que o orçamento vai ficar apertado em algum momento. Você pode ser a pessoa mais milionária do mundo, mas vai acabando o dinheiro. É um dinheiro que não é investido. É um dinheiro que tá aberto que nem juros de banco, juros de cartão de crédito. É um dinheiro que vai embora que você não vê pra onde vai. Porque não tem resultado nem no teu animal. Dali 15, 20 dias, 30 dias. Se você estiver na primeira fase aí, talvez 6 meses, você consiga ver esse animal bem. Mas depois vai voltar. Por quê? Não sabe o que é que tá acontecendo. Só pegou a orientação de uma outra pessoa. Tá frustrado por causa disso. Eu quero que você compreenda que essas questões te levaram a ter esse comportamento. Então, pra quem falou sim, sim, sim aí que tem um comportamento de tuto adiqueiro, eu quero que essa informação já comece a ser eliminada da tua cabeça. Porque é um estado. Situações que vieram acontecer na tua vida te geraram esse tipo de comportamento. Então, é totalmente possível você também fazer o replay aí, voltar, apagar essas informações e começar com um novo tipo de pensamento que a gente vai organizar aqui. A gente vai começar a partir de agora, tá? Presta atenção. Pega papel e caneta que isso aqui é importante. Como fazer o hábito desse comportamento desaparecer? Como é que eu faço, Thaís, pra parar de ser um doutor adiqueiro? Primeira coisa importante, doutor, você precisa praticar inspeção e observação. Inspeção e observação tem conteúdo no meu canal também do YouTube pra você dar uma revisada, pra você conseguir entender especificamente o poder dessas duas ferramentas, porque elas fazem parte de todos os meus cursos e ela faz parte do meu método do processo de controle. Então, inspeção e observação é o ato de avaliar o estado da pele do meu animal e correlacionar com o que aquilo quer me dizer. O que esta otite quer me dizer? O que essa cera abundante quer me dizer? O que esse cheiro nessa orelha quer me dizer? O que essa vermelhidão na orelha quer me dizer? Inspeção e observação. O seu está inflamado, está infeccionado, está desidratado. E isso aqui, estando claro na tua mente, tu tem que praticar. Praticar, 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 praticar. Praticar, praticar, olhar, cheira, ver, pega, quantifica, anota. Isso é prática. Enquanto você não definir essa prática, você vai continuar com o comportamento do tutor de queiro. Porque o tutor de queiro, ele não se importa exatamente com os sintomas especificamente. Ele se importa com os sintomas gerais. Meu cachorro se coça. Isso é clássico no consultório. O teu cachorro tem o que de sintoma? Me descreve, fala aí com as tuas palavras. Ah, doutora, ele coça muito. Coça muito, tá? Mas o que mais? Ele tem bolinha? É, ele tem bolinha. Realmente, falando agora, ele tem bolinha. Cai o pelo dele? Olha, doutora, realmente, eu acho que cai. Lambe a pata. Lambe a pata. Doutora, se tem uma coisa que ele faz, ele lambe a pata. Então, às vezes, a gente não tem o hábito de estar trazendo a inspeção pra nossa vida. E é indispensável. É a primeira parte, tá? Então, inspeção e observação e prática. Inspeção, observação e prática. É a primeira das coisas que você precisa fazer. Segunda coisa que você precisa fazer. Escolher o componente. Uma vez aprendido a primeira parte, que é inspecionar e observar, aí sim você vai começar a escolher o componente. Olha, eu já sei que na minha inspeção e na minha observação a parte do meu animal tá inflamada. Pô, a Thaís falou naquele vídeo lá que a camomila é anti-inflamatória. Então, eu vou colocar isso aqui, aonde? No meu planejamento. Lista as ervas anti-inflamatórias que você tá aprendendo que são anti-inflamatórias. Lista as antisséticas. Lista todas as opções que você tem. Por que listar? Porque você tem que ter clareza que aquela erva tem aquela função. Tem que entender pra que que ela serve. Qual é o poder dela? Qual é o super poder dela? Por que que ela faz milagre na vida dos outros? Isso tem que tá claro na tua mente e isso só se faz com prática. Porque eu vou falar agora que a camomila é anti-inflamatória. Se você não estudar isso amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, vai falar Tá, e a Thaís falou pra mim uma recarante inflamatória. Peraí, ela deve ter postado lá no Instagram. Vai ficar lá horas olhando um monte de conteúdo. Aí se perde, já tá vendo outra coisa. E aí vai gerando o quê? Mais dúvida do que tirando dúvida. E aí o que vai acontecendo? Vai alimentando o comportamento do todiqueiro. Aí já pega, ah não, eu não sei qual foi a erva que ela falou. Mas eu vou pegar essa aqui mesmo que ela falou que é boa aqui, ó. Eu já vou testar logo. Então ele vai começando a quebrar etapas. E isso aí, tuto, é onde tu cai. É onde tu escorrega no meio da estrada, desvia. E começa a ter problemas de todos os tipos. E eu trouxe pra vocês, gente. Eu gosto de trazer histórias, né? Eu digo pros meus alunos que eu sou colecionadora de histórias. Então como eu trabalho com pessoas, não só com animais. Eu trabalho com pessoas que são os tutores. As histórias, elas nos relacionam. A família Viva Bem Pétila é uma família por quê? Porque é o nosso grande grupo de ajuda. Conhecer histórias, trocar experiências. Ver o que acontece, por que acontece, como aconteceu. É o que te dá gás pra você seguir num foco. Por isso a importância de você estar no meio de uma comunidade de tutores que falam a mesma linguagem. Por isso que é importante você estar aqui conversando com tutores que são capacitados por mim aqui no meu canal. Não por tutores que chegaram aqui agora. Não fica pedindo dica pra qualquer um, não. Para com esse comportamento, tá? Eu trouxe o exemplo de uma querida aluna da nossa última turma do programa de treinamento do Viva Bem Pétila, que é a Glaucia Lani. Ela é a tutora do Luke. E eu trouxe a história dela porque foi a minha última turma. E eu queria mostrar pra você como o processo, ele é gradativo, mas ele é poderoso de tal forma que ele parece milagroso. Então, assim, quando a galera entra no programa de treinamento, gente, eles passam por uma capacitação, né? O programa é uma capacitação. Então, em cima das aulas que elas são feitas com os alunos, eu peço pra serem feitas algumas atividades. Pra quê? Pra começar a gerar o hábito do doutor estar tirando esse comportamento do diqueiro. Que é assim, todo mundo tem um pouco de diqueiro, tá? Então, essa aqui foi a nossa primeira atividade. Olha, a nossa primeira atividade, e nessa atividade aqui, ela relatou, né? Que ela é mãe do Luke, ele tem três aninhos, ele é um labrador. E ela fez um breve resumo na atividade dela. Dizia que já fazia um bom tempo que o Luke não entrava em crises. Mas nos três últimos meses, naquela época, olha, 13 de dezembro ela postou essa atividade na comunidade. Que nos três últimos meses houve uma piora muito grande. Então, veja só como a informação dela é breve e abrangente. Ela já tinha visto o Luke ter algum problema, já tinha tratado, mas nos três últimos meses o negócio deu um B.O. maior pra estar resolvendo. E aí na inspeção ela coloca assim, que a pele do Luke, ela apresentava-se vermelha e quente. Por que que ela colocou de forma específica? Porque ela já tinha acabado de passar por uma aula de inspeção. E quantos tratamentos ela tinha feito ao longo desse tempo? E ela colocou mais de dez tratamentos. Então, olhando a história da Glossianic com o Luke aqui, vocês podem se encontrar. Ela não tinha especificidade pra avaliar o animal dela, já tinha passado por uma porrada de tratamento que não tinha eficiência nenhuma. Três meses de perrengue com um cachorro grande, que um labradão é um cachorro grande, imagina os gastos dessa tutora. Se você tem um cachorro grande, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Mas eu não quero que vocês foquem nisso. Eu quero que entendam como é que ela começou no dia 13 de dezembro. Depois do dia 13 de dezembro, a gente passou por uma série de aulas, a plataforma, de troca de informações, de melhoras e pioras e tatatatatatatá. E o fato é que a Glossianic, ela tinha definido um protocolo pra ser utilizado no pequeno dela. E nesse protocolo, gente, ela tinha, olha, deixa eu tentar ler aqui. Ela tinha, tava aplicando shampoo dermocalmante, shampoo recolver, chá de erva cidreira, bicarbonato de sódio, permanganato de sódio, spot on dermocalmante a cada sete dias. Nos dias que ela não banhava, ela colocava spray de erva cidreira mais cavalinha. E tava utilizando pra hidratar óleo de rícino e hidratava as patas com chá e com patch clean. Esse era o protocolo dela nessa época. Porém, depois de um tempo, a Glossilane conseguiu chegar no controle do pequeno dela. E nesse controle, ela mudou. Ela mudou completamente. Ela tava usando tomilho com vinagre de maçã, mais Bepantol três vezes ao dia durante oito dias. E pó glóis no bumbum. Até agora, eu falei, nada que ela tava usando dá pouco. Desde o dia três de dezembro. E o que mais? A axila, as patas, hoje ela tá com spray de calêndula. Olha, ela manteve a cavalinha aqui. Amanhã ela vai tentar a hidratação com leite de aveia e glicerina, coisa que ela não tava fazendo antes. E agora, ela usa repelente de hortelã duas vezes, à tarde e à noite. E bora ver o resultado da Glossilane, que foi bonito. Tem que mostrar o que ela conquistou, né? Olha o que ela fez. Olha essa axila linda, maravilhosa. Tá doendo só de olhar, né? O que mais que ela fez? Não foi só aí que o look tava ruim. Olha o barrigão do look. Do dia 31 de setembro até o dia 7 de janeiro. Olha o que ela fez. Levou tempo? Levou tempo. Mas olha o que ela fez. Ela mudou completamente o protocolo ao longo dessas semanas, gente. Olha o bumbum. Ela levou do dia 4 de dezembro até o dia 7 de janeiro. Pra tirar essa infecção horrível aí do bumbum. Onde mais? O que mais que ela fez? Olha as patas do look. As pernas do look. Do dia 13 e do 12 até dia 7 de janeiro. Então, gente. O que eu quero mostrar pra vocês. Cada área do corpo teve um resultado diferente. Cada período, ela deve ter trocado esse protocolo de uma forma mais específica. Até ela chegar nesse resultado que eu mostrei pra vocês. E olha o que ela falou. Doutora Thais e monitoras. Muito obrigada por proporcionar ao meu pequeno essa tranquilidade. Que há muito tempo ele não tinha gravado. Graças ao VioBemPet, ele tá há 4 meses que não usa nenhum medicamento. Tá? Isso sem falar que é a zero coceira que ele tá. O que mais? Grata, doutora. Obrigada. Então, a gratidão dela aí. Mas, gente. Foca aqui. 4 meses que ela não usa nenhum medicamento. Ela começou o programa falando que há 3 meses o pequeno dela tava intensificando enlouquecidamente. E ela levou 4 meses pra reverter todo o quadro. Claro que uns foram mais rápidos, outros não. Mas o fato é que ela ficou 4 meses sem dar remédio nenhum. E ela chegou nesses resultados que vocês viram. É milagre? Agora me fala se é milagre. Não é milagre. Essa tutora, ela sentou a bunda na cadeira. Ela estudou a plataforma. Ela assistiu todas as mentorias, porque ela estava lá, né? Ela fez as atividades. Ela trocou informações na comunidade. Ela botou a prova. Ela fez o planejamento. Ela organizou a tríade. Ela tem na cabeça muito claro os 6 pilares. Então, não é sorte. Não tem milagre nas ervas. O milagre, ele acontece na capacitação do tutor. E o comportamento de queiro, ele só vai te atrapalhar e te afundar cada vez mais. Aí vem aquele tutor e me fala, Ai, Thaís, mas eu não sou veterinária. Ah, Thaís, pra ti é muito fácil escolher uma erva que funciona no cachorro. Tu é veterinária? Tu faz isso? Ai, Thaís, e tu sabe identificar muito fácil as lesões? Gente, pior que eu faço mesmo, tá? Eu faço e eu ainda faço de olho fechado, de mão pra trás, se tu quer saber. Mas sabe por que eu sou boa nisso? Não é porque eu sou veterinária, não é porque eu sou dermatologista, não é título não, gente. Isso é prática. Prática. Eu faço isso todo dia. E mais, eu me condiciono a fazer isso tanto no físico quanto no digital. Eu tento imaginar o que o tutor tá me falando pra eu poder explicar pra ele de uma forma didática. E eu faço isso todo dia. E nas quintas e sextas eu ainda estou atendendo no consultório porque eu quero continuar tendo prática com a inspeção. Eu quero pegar nos cachorros. Eu não quero pegar só na lala, eu quero pegar em várias e várias opções pra eu poder testar, colocar à prova todo o meu método. Eu testei já muita coisa, gente. Muita coisa. O guia complementar, o guia de caseirinhos, nasceu do consultório, foi testado dentro da comunidade, dentro das plataformas. Então, eu faço de olho fechado, de mão pra trás, às vezes eu sinto o cheiro do cachorro e eu já sei que ele tá com malassésia. Por quê? É prática. Todo dia eu penso, falo, respiro isso. E eu não tô te pedindo pra fazer isso, eu só tô te pedindo pra você fazer no seu animal. Ou nos seus animais. É só uma questão de condicionamento. Hoje, eu já tive um prazer de capacitar alguns veterinários dentro do Viva Bem Pet. A doutora Cíntia, a doutora Carol, a doutora Bárbara agora. A doutora Bárbara é nutricionista. A doutora Carol, ela era homeopata. E eu tive o prazer de ajudá-las a entender um método pra associar ao tratamento delas. E elas têm sucesso. Eu já coloquei vários resultados aqui nos meus stories. Sucesso com isso tudo. Mas é porque é veterinária? Não. É porque tem prática. Pratica, 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 pratica. Tá bom? Então, não foca nessa situação, nesse pensamento negativo, tá? Porque pra mim isso é uma desculpa, sinceramente. Só essas três que eu falei pra vocês são veterinárias de todos os meus alunos. Todos os meus alunos são tutores completamente comuns, pessoas comuns. Que têm empregos completamente diferentes do ramo da veterinária. De tudo que ajeita, gente. De tudo que ajeita. Então, a intenção do método não é transformar veterinários. É transformar pessoas que passam por essa situação de que é ter um animal alérgico descontrolado. Que é ter um animal com problema de pele descontrolado. E tá ali se afundando em um monte de medicação pra tentar reverter. Tá? Então, um jeito que você não deve fazer, tá, tuto? É não sair testando sem planejamento. Por favor, não faça isso. Não fique pescando informações. Não olhe um post e ache que ele é atrativo. E simplesmente reproduza aquilo ali no seu animal. Faça planejamento. Anota isso. Não teste nada sem fazer um planejamento. Eu já falei pra você aqui anteriormente como é que a gente faz. Tem que trabalhar a inspeção, tem que trabalhar a observação, tem que trabalhar o entendimento do que serve aquele produto ali ou aquela erva ali. Agora, um jeito pra você começar a fazer é estabelecendo essa mesma sequência. Pra gente organizar o planejamento, você vai precisar botar na ponta do papel a identificação das lesões. E tu não precisa saber nome bonito, piodermite, hiperkeratose, hiperfigmentação. Não precisa. Ah, tá preto. Tá grosso. Tá fedido. Tá liguento. Tá com pus. Não tá com pus. Tá com cascão. Fala do teu jeito. O importante é que você entenda o que é aquilo ali. Tá? Depois disso, você vai buscar compreender o que é aquilo que você achou. Tá com pus? Tá infeccionado. Tá com crosta? Tem sangue? Tem cascão ali? Tá infeccionado. Tá vermelho? Tá quente? Tá inchado? Pô, tá inflamado. Sabe o que é uma inflamação, né? Tá inchado? Tá quente? Tá grosso? Tá inflamado. Tá desidratado? Tá saindo caspa? Tá oleoso? Tá ressecada a pele? Tá fininha a pele? Tá desidratado. Então, entenda o que você achou na pele do seu animal. E por último, é que você vai buscar compreender pra que serve a bendita da erva ali. Pega todas as ervas e entende essas funções antes de você aplicar na pele do seu animal. Tá? Então, coloca tudo na ponta do papel pra você selecionar o que você vai avaliar, o que você vai pesquisar. Tá? Não testa. E por último, Tuto, o que eu quero de atividade sua? Pra não ter desculpa. Abre o armário da tua casa, dispensa da tua casa, ou eu não sei onde tu guarda erva. Todo mundo tem um chá em casa. Nem que seja de caixinha. O ideal é que seja erva desidratada. Não é se estiver de caixinha, vai caixinha mesmo. Pega eles e vai pesquisar pra que serve aquelas ervas ali. Com o que tu tem em casa. Não vai no mercado comprar nada não. O que tu tem em casa. Tá? E eu gostaria muito que você se aprofundasse nesse conteúdo. Isso aí eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo que eu pensei com muito carinho, baseado em todas as dúvidas que os tutores me enviaram ao longo dessa semana. É um comportamento que ele é muito comum. É um comportamento que ele só vai te atrapalhar. É um comportamento que não deve estar na sua vida. E eu espero que eu tenha conseguido trazer a clareza de como você não deve lidar com ele. E como você deve fazer para não ter mais esse tipo de comportamento.